Olha aqui, Lopoliti, uma das diretoras de Meu Nome é Gal. Olô, exatamente um ano atrás, conversamos sobre Meu Nome é Gal na abertura da amostra. Um ano, exatamente. E logo depois, em novembro, a Gal nos deixou. Exato. O que mudou alguma coisa no filme? Mudou, sim. Mudou a dimensão da Gal para o mundo e para a gente. Mudou a responsabilidade que a gente tinha, que ficou muito maior. Gal, se já era gigante, virou imensa. E mudou na gente um desejo de querer ter mais Gal no filme, a Gal real, a Gal de verdade. Porque o nosso filme não tinha. Tinha a Gal do final dos anos 60, a nossa Gal do filme é a Sophie. E a gente sentiu falta de... O filme já é uma homenagem por ele mesmo. E a gente não poderia modificar o filme, porque o filme estava já filmado. Era um roteiro não passível de ser modificado por a circunstância, fosse ela qual fosse. O filme estava fechado. O filme é um filme consistente, não dava para mudar. A gente viu que a gente conseguia trazer mais a Gal real para o filme. nas músicas e um pouco além. Você viu, a gente não vai dar spoiler. Sim, no final, né? Mas um pouco além do que é o normal, do que é o esperado, que é os créditos, né? A Gal de verdade nos créditos do filme e tal. Então a gente foi, fez uma homenagem maior a ela, singela, porém muito consistente, muito emocional. Então isso que mudou. Isso que mudou. E impactou também que a gente teve que dar uma parada no filme para digerir isso, porque foi muito forte para a gente. Eu imagino, né? Eu imagino. Como que é? Eu sempre pergunto isso para diretores, diretoras que dirigem a quatro mãos. O que cada uma faz no filme? A gente dirige. A gente dirige com tudo que isso tem de bom e de ruim, assim. De ruim não, mas de difícil, né? Porque a gente estava, a gente teve uma... A gente ficou muito tempo nesse projeto. É um projeto que nasceu com a Dandara, ela vai te contar. A gente ficou muito tempo. A gente conceituou muito e partiu do... Todas as nossas conversas vinham de um entendimento estético que a gente tinha do filme. A gente queria a mesma coisa, gostava das mesmas coisas, tem um gosto parecido. E, sobretudo, a gente fez um mergulho muito, muito, muito consistente nisso. Então a gente não tinha... A gente não teve, eu acho que nunca, contradições entre nós estéticas. E o que teve, obviamente, durante o processo não é fácil. Dirigir é uma coisa que precisa de respostas rápidas o tempo todo. Então toda hora tem que parar e conversar para tomar uma decisão. E às vezes uma sozinha, às vezes uma sozinha, às vezes uma atropela. Tem dificuldades total, de otai, de todo mundo que dirige junto. Mas tinha uma coisa que sempre levava a gente para um lugar muito bom. Que é uma concordância absoluta esteticamente. E a gente sabia exatamente o filme que a gente queria fazer. E eu tenho certeza que a gente fez exatamente o filme que a gente queria fazer. Que é o filme que você viu hoje. Deixa eu falar com a Dandara agora. Agora aqui. Dandara, que é a outra diretora de Meu Nome é Gal. Que já tinha feito um documentário sobre a Gal. Uma série documental, né? Isso. São quatro episódios, né? São quatro episódios de uma hora. De uma hora. É uma cronologia, né? Na verdade, da câmera da Gal. Me fala uma coisa. Eu não cheguei a ler os roteiristas. A Lô é uma delas. E você fez uma participação. Participação não. Eu tive uma boa contribuição desde o começo. Eu queria saber o seguinte. Como que nasce essa história? Como que nasce esse roteiro? Ele nasce do teu documentário? Meu documentário foi uma grande base, referência pra tudo. Inclusive pra pesquisa. Boa parte. Porque eu já tinha... Eu tenho muita coisa da Gal. Inclusive muita coisa catalogada, assim. Muito, muito, muita, muita pesquisa. Então acho que é uma grande base. Não só pro roteiro, mas pra equipe, pra arte, pros atores. Tudo isso veio muito da minha pesquisa, né? Do meu documentário. Eu não reconheci mais a Dandara faz Maria Bethânia no filme também. Eu não conhecia seu rosto. Eu falei, nossa, ela é muito parecida. Mas tem uma prótese no nariz. Não tem? Tem. Mas acho que tem... Eu nunca me achei parecida com a Bethânia, não. A única pessoa que tinha dito isso quando eu tinha 20 e poucos anos foi a Flávia Laffer. Olha. Eu até fiquei impressionada quando ela falou. Porque nunca ninguém tinha dito. Mas depois eu vendo foto da Bethânia jovem, tem uma semelhança. Tem algumas coisas, assim. Acho que do olhar. A gente tem um olhar meio próximo, assim. Que é uma referência da Bethânia um pouco diferente, né? Do que a gente vê hoje em dia. Ali do filme, quando você vê aquela primeira fase da Bethânia com o cabelo mais liso, preto. É uma imagem da Bethânia que nem todo mundo está acostumado a ver. E um grande filme, que não sei se todo mundo conhece, que é o filme do Júlio Bressani e do Eduardo Scorello. Que chama Bethânia Bem de Perto. Foi uma grande referência pra gente. A Bethânia parece pouco. Era assim mesmo na vida, na real? Ela não participa muito dos grupos? Era uma coisa meio afastada? Ela não participou da Tropicália, né? Então, por que é exatamente isso? O recorte do filme está muito ali centrado na Tropicália. E Bethânia, ela já estava num outro lugar, né? Ela já tinha feito opinião. Ela não queria ficar marcada como cantora de música de protesto. Então, ela estava num outro estilo. Mas ela pode montar a presença física. Mas Bethânia é muito presente. A indicação ali na estética da Tropicália. Veio da Bethânia, que alimentou eles. Falando a coisa da guitarra elétrica pro Caetano. Que falou sobre o Chacrinha. Que falou sobre a Jovem Guarda. E no filme em si também. Gal chega no Rio de Janeiro abrindo a revista com a Bethânia. Com a Bethânia, na opinião. Do lugar que ela está. Que a amiga também tem uma admiração. Que também quer chegar lá também nesse lugar. A Bethânia é quem ali generosamente apresenta o Guilherme Araújo pra Gal. Que vai virar um grande empresário da Gal. Do Caetano. A Bethânia também que sugere a música Baby pra voz de Gal ali. Então, tem uma generosidade. E no final também. No fatal, a Bethânia está lá aplaudindo a amiga. Então, são duas, ela está em outra turma. Porque é normal. Na vida é assim. São amigos, né? Cada um vai depois tendo seus caminhos. Mas é uma presença forte. Acho que assim, até os últimos dias da Gal, a Bethânia teve uma importância muito grande na vida da Gal. E vice-versa. Você vê o depoimento da Bethânia quando o Gal... Quando ela fica sabendo da notícia do falecimento da Gal, como ela está impactada, né? Tem uma força aquela relação ali, aquela amizade. Ó, comecei aqui com a Dandari, com a Lô, diretoras de... Meu nome é Gal, que está aqui. Dia 12 de outubro. No cinema. Se vá ao cinema assistir, porque é muito bonito. E musicalmente, tem que ser visto no cinema, né? Faz uma diferença gigante. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.